Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Davi, como é que cês tão? Cês tão bem? Bom rapaziada, tô trazendo novamente aqui um iceberg, dessa vez é o iceberg parte 2 de Kimetsu no Yaba Bom, em novembro eu acabei fazendo um vídeo, né, que é o iceberg desse anime Só que tipo, eu não coloquei tudo que tinha nesse iceberg no vídeo, porque cara, ia se tornar um vídeo mais de uma hora E o vídeo já foi longo, né, foi uns 17 minutos, se eu não tô enganado E bom, novamente eu vou trazer aqui a parte 2, lembrando que não é tudo, vou trazer uma parte Se vocês gostaram desse vídeo e ele tiver um feedback que me agrade Eu posso futuramente trazer uma parte 3, né, isso aí vai depender de vocês Bom, eu espero que você deixe seu like, porque galera, pelo amor de Deus, eu vejo que vocês não tão deixando like nos vídeos Os vídeos tão pegando mais de 200 views, porém vocês não deixam like Quando eu vou ver, não tem no mínimo uns 20, 25 likes Galera, por favor, deixa seu like, porque seu like me motiva a trazer mais vídeos É uma forma de eu saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo E também quando vocês deixam mais like no vídeo, o meu vídeo, tipo, ele é mais recomendado pelo YouTube Porque se vocês assistirem e não deixarem o gostei, o YouTube reconhece que meu vídeo não é tão bom E que as pessoas não gostaram Então, galera, se você gostou do vídeo, se você que é novo, cara, deixa o like, porque vai estar me ajudando demais E se você é novo, se gostar do conteúdo aqui do canal, se inscreve que vai estar fazendo parte da nossa família, né Sem mais enrolação, né, bora começar o vídeo E aí O motivo por qual o uniforme do Sanemi é aberto É porque ele gosta de exibir seus músculos e suas cicatrizes Porque ele tem bastante orgulho disso É, o Sanemi, se fosse um personagem da vida real, né Seria, tipo, aquele cara que malha pra pegar mulher O Tanjiro, ele não sabe mentir, galera Bom, se você assistiu a segunda temporada de Kimeto, tem um episódio específico que o Tanjiro tá mentindo E, bom, ele fica todo coçando o nariz Fica todo estranho, né Fica gaguejando e tudo E, galera, o Tanjiro não consegue mentir por causa que ele tem um coração muito puro E, tipo, pra ele mentir é uma coisa muito errada Bom, a testa do Tanjiro é bem dura Segundo o nosso querido Inosuke, né E a gente já percebeu isso Bom, e o motivo do Tanjiro ter a testa tão dura Isso é por causa que é uma descendência da sua mãe É dito que sua mãe, né Já conseguiu matar um javali Só dando uma testada Pois é, a mulher é braba, viu O Zenitsu é o único personagem que não é Hashira Que já entrou no anime com o nível Hashira Embora o Zenitsu só consiga fazer a primeira forma, galera Ele é muito forte Bate de frente com o do superior A gente pôde ver isso em vários momentos Tanto na luta dele contra a Daki E contra a luta dele contra o Kaigaku O Zenitsu é um cara bastante forte Só que o que fode, né É a personalidade dele No vídeo passado, né Eu falei sobre um tópico que era o Hashira mais novo Que no caso é o Tokuto E o Tokuto vai estar aparecendo aqui de novo E o Tokuto é um dos personagens que conseguiu ser Hashira em pouco tempo, né Bom, no caso do Tokuto ele conseguiu ser Hashira em dois meses, galera É, ele superou até mesmo o Gyomei Que o Gyomei, ele quando se tornou caçador Em três meses ele conseguiu virar Hashira E o Tokuto conseguiu virar Hashira em dois meses Bom, o Tokuto ele não pode ter animais de estimação Por causa que o seu corvo No caso é uma corva, né Que é uma fêmea Ela é muito ciumenta E não deixaria o Tokuto ter nenhum animal de estimação A não ser ela Bom, galera O motivo do cabelo da Mitsuri ser rosa, né É porque ela come muito Moshi de Sakura E bom, isso é uma curiosidade da vida real Que se você realmente comer muita coisa, assim Que tem uma cor específica A pigmentação do seu cabelo vai mudar Claro que não no nível da Mitsuri, né Não vai ficar totalmente rosa Mas se você comer muito Moshi de Sakura É, seu cabelo vai ficar um pouco com tom de rosa Isso realmente acontece na vida real Bom, a Mitsuri Quando ela recebeu seu uniforme Ela não gostou muito dele Por achar um pouco exposto, né E nisso o Albanai, né Que é outro Hashira que também tá na obra Ele acabou dando umas meias pra Mitsuri como presente Já pra ela se sentir um pouco mais vestida, né Porque ela achava seu uniforme muito exposto E nisso o Albanai, como gostava dela, né Deu essas meias pra ela Continuando falando sobre o uniforme da Mitsuri A Mitsuri tem um uniforme bem fanservice Esse uniforme não só foi feito pra Mitsuri Como também foi feito pra Shinobu e pra Kanal Bom, só que no caso da Kanal e da Shinobu Elas queimaram esse uniforme E pediram também pra Mitsuri Queimar esse uniforme Só que a Mitsuri, como tem um coração tão bom Ela ficou com pena de queimar E acabou usando esse uniforme Por isso que ele é daquele jeito, né Um pouco aberto E ela tem vergonha também de usar aquele uniforme Os ataques da Mitsuri Eles são baseados em gatos Porque ela gosta muito deles desde criança E uma coisa engraçada sobre isso Que ela se deu muito bem com o Gyomei, né Que é o Hashira da Pedra Pelo fato de os dois gostarem bastante de gatos E por isso que todos os ataques dela, né As formas da respiração dela É tudo com o nome de gato A dubladora do Abanai e da Tamayo Na vida real, eles dois são casados Seria interessante se a dubladora da Tamayo fosse a Mitsuri, né Mas infelizmente não foi Porque seria, sei lá, até meio fofo também O Kokushibo, né O Lua Superior 1 Ele foi desafiado três vezes pelo seu cargo, né E bom, em uma dessas vezes Foi o Akasa que desafiou E os outros dois oponentes que desafiaram o Kokushibo O Kokushibo acabou absorvendo eles dois, né E bom, o Akasa, o Kokushibo deixou ganhar Porque a luta dele foi bem divertida, né Segundo o Kokushibo E por isso que ele deixou o Akasa viver E nisso o Akasa desceu pro Rank 2 E depois desceu pro Rank 3 É, galera Parece que não é só a gente Mas o próprio Muzan Ele nunca gostou do Doma, né E bom, o único motivo que o Doma Ficou vivo na obra, né Que o Muzan não matou ele É porque simplesmente o Doma é muito forte E o Muzan achou que podia se aproveitar Da força do Doma, né Pois é, galera Não é só a gente que não gostava do Doma O próprio Muzan também não gostava dele Isso aqui é uma coisa que eu não percebi, né, galera Mas o dublador do Akasa É o mesmo dublador do Gara, né Enfim, eu assisti Naruto Shippuden em 2020 Escutava bastante a voz do Gara Mas não percebi que a voz do Gara É a mesma voz do Akasa Uma coisa que eu achei bem interessante Quando eu olhei no Icebag Bom, alguns Hashiras Eles têm ligação com algumas ruas No caso do Tokito Ele tem ligação com o Kokushibo, né Que o Kokushibo, ele é um antepassado do Tokito, né Mesmo que já tenha se passado 400 anos O Tokito é um descendente do Kokushibo E o Giyomei, ele tem relação com o Kaigaku, né Que pra quem não sabe o Kaigaku Ele é aquele mesmo carinha que treinou junto com o Zenitsu E futuramente ele se tornou o Lua Superior 6 A relação que tem entre o Giyomei e o Kaigaku É que quando o Giyomei ainda era chefe daquele tempo, né Que cuidava das crianças órfãs O Kaigaku era uma dessas crianças Inclusive foi o próprio Kaigaku que atraiu aquele Oni E fez matar todas as crianças daquele local, né Só sobrando uma E nisso o Giyomei quase foi morto por culpa do Kaigaku, né E bom, o Kaigaku, né Galera, desde sempre foi sempre um filho da puta, né O cara foi filho da puta quando era criança, né Depois foi filho da puta com o Zenitsu E depois se tornou o Lua Superior, né A morte dele foi mais do que merecida Bom, rapaziada Esse foi o vídeo, né O Iceberg de Kimetsu no Iaba Queria pedir desculpa a vocês Por não seguir o padrão de vídeo que eu tinha falado, né Eu tô postando esse vídeo agora no domingo Bom, eu acho que amanhã talvez saia vídeo Não sei, porque eu tenho que gravar ainda depois desse E bom, galera Eu queria pedir desculpas Porque realmente não tive tempo Sexta-feira eu cheguei da escola muito cansado Ontem, sábado O meu tio passou o dia todo aqui com o filho dele E deixou... Não tinha condição de eu gravar, tá ligado? E bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E é como eu falei, né Vai ser vídeo sábado, domingo e quinta-feira Bom, é isso Eu acho que tem vídeo amanhã segunda-feira E é isso, rapaziada Muito obrigado por ter assistido Deixa seu like se você gostou E pra eu saber que você chegou até aqui Comenta a hashtag fino E é isso, rapaziada Valeu, falou E até a próxima